Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e se o seu foco é séries de investigação, hoje eu trouxe 7 motivos para você assistir a série Ponto Cego. Confere aí porque você não pode perder, hein? Vem comigo! Se você gosta realmente da série Ponto Cego da NBC, já deixa a curtida e se inscreve no canal, cara. Assim, você vai nos ajudar a crescer cada vez mais nessa plataforma. Não esquece, hein? Vamos lá! O primeiro motivo é que Ponto Cego é uma série que começa com uma história muito intrigante, o que nos instiga a assistir. Essa trama começa com a personagem Jane sendo encontrada completamente nua e sem memória no meio da rua, em Nova York. Só que o corpo dela está tatuado e nas costas com o nome do agente do FBI, Kurt Weller. E aquelas tatuagens foram feitas recentemente, daí podem conter informações importantes. O segundo motivo é que Ponto Cego tem a Jane como peça principal. Ela é interpretada pela atriz Jamie Alexander. Lembram dela? Ou eu conto? Silêncio na mesa! Silêncio na mesa! Beleza, eu conto. Ela é a Lady Sif, lá dos filmes de Thor. Lembra? Que ela era um interesse amoroso na época. Inclusive, a atriz fez participação na série Agentes da S.H.I.E.L.D. Quando se fala em FBI, as pessoas já pensam logo em equipamentos que nunca foram vistos na vida. Pois bem, é mais ou menos por aí sim. Nessa série, você vai ver que para as investigações policiais, são usadas tecnologias de ponta e realmente é algo surpreendente. O quarto motivo é que Ponto Cego é uma série de muitos mistérios, pois aquelas tatuagens da Jane não existiam ao acaso não. Todas elas são códigos que escondem segredos. E o mais interessante é que algumas têm mais de um significado. Então, você se pergunta, quem era essa mulher antes de ser encontrada dentro de uma mala? O quinto motivo é que Ponto Cego tem subtramas dentro da trama principal, o que faz com que a série não fique engessada, tá ligado? Porque as histórias paralelas são contadas juntas com os casos dos temas dos episódios. Daí, durante a série, você vai ver romances começando, perdurando ou terminando, entre outras coisas aí. O sexto motivo é que Ponto Cego parece ter mistérios sem fim, pois quando você acha que resolveu um caso, vemos que na verdade não tá nada resolvido. Existem novas perguntas a serem respondidas e nessas respostas sempre abrem novas lacunas. Então, com tédio nessa série, você não vai ficar. O sétimo motivo é que Ponto Cego não é uma série pequena não. Se você gosta de história, essa série tem 5 temporadas e 100 episódios. Tá bom para você? A série começou lá em 2015 e chegou ao fim em 2020. Atualmente, todas as temporadas estão na Netflix. Daí, vale a pena conferir. E se você quer ficar sabendo mais sobre séries e filmes, confere aqui o canal, tem vídeos toda semana. E diz aí, qual deve ser a próxima série que eu devo trazer os motivos para assisti-la. E de repente, a sua pode ser a escolhida. Diz aí nos comentários. Afinal, aqui é o único canal onde o Casca Grossa sempre tem razão. E se você quer nos ajudar a fazer mais conteúdos como este, aí na tua tela está a nossa chave Pix. Ela que é o nosso e-mail e que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Então, se você puder dar aquela força aí, velho, colabora aí. E se você não puder ajudar dessa forma, não tem problema. Deixa a curtida e se inscreve no canal que já vai nos ajudar bastante. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchus! Tchau, 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 tchau.